O mundo em chamas e eu só penso em você Estranho o desejo que me faz sofrer Nunca sonhei que encontraria você Nunca sonhei que um dia podia perder Não quero me apaixonar Não quero me apaixonar Forte Forte Jogo mal de jogar Pra me fazer sentir Coisa mal de fazer Sonhar com você Coisa mal de dizer Você nunca sentiu Coisa mal de fazer Sonhar com você Não quero me apaixonar Não quero me apaixonar Forte Forte O mundo em chamas e eu só penso em você Estranho o desejo que me faz sofrer Eu nunca sonhei em encontrar você Também nunca sonhei Também nunca sonhei E um dia te perder Não quero me apaixonar Não quero me apaixonar Forte 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 Amém